Fica tranquila Quero te fazer o bem Só me diz você qual a sensação de escolher com os olhos E nunca com o coração Então, não quero ser mais um que diz que te ama Que vai deitar contigo na cama Eu quero seu motivo pra um sorriso sem câmera Pode apostar que eu acabo com a sua preguiça de amar Não quero ser mais um que diz que te ama Que vai deitar contigo na cama Eu quero seu motivo pra um sorriso sem câmera Pode apostar que eu acabo com a sua preguiça de amar Só me diz você qual a sensação de escolher com os olhos E nunca com o coração Então, não quero ser mais um que diz que te ama Que vai deitar contigo na cama Eu quero seu motivo pra um sorriso sem câmera Pode apostar que eu acabo com a sua preguiça de amar Não quero ser mais um que diz que te ama Eu quero seu motivo pra um sorriso sem câmera Pode apostar que eu acabo com a sua preguiça de amar Eu quero seu motivo pra um sorriso sem câmera Pode apostar que eu acabo com a sua preguiça de amar Não quero ser mais um sorriso sem câmera Não quero ser mais um sorriso sem câmera Eu quero ser mais um sorriso sem câmera